Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela aqui contou pra Ana e contou pra todos Vota aqui a botada, puta na sua carreira, não tem perdido, não vai socar em mim Ou depois que falem uma vez, o Jonas, ela vem e vem, vai te tomar mais socar em mim Eu fonge, fonge bem, eu 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 fonge bem Eu fonge bem, 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 eu fonge bem Jonasina, na segunda vez não acerta, na primeira aí sai Eu fonge bem, eu fonge bem, eu fonge bem, eu fonge bem Mariana falou pra Juliana, Jairana falou pra Rafaela, Rafaela aqui contou pra Ana Sim, eu fonge bem, 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 eu fonge bem Pegando um ar,icial do MüDS, ela vem e vem, vai te tomar mais socar em mim Eu fonge, eu fonge bem, eu fonge bem, eu fonge bem, eu fonge bem melanda que Martins Cidês, o estourado dos paredões. 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 O Natanzinho Ah, 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 tu alijou Ah, ah, tu alijou Quem gostou não, gritinho aí pro Natanzinho Vem, moreninha, satisfazer o Natanzinho que ele quer Pedida no baile, tá por amor Vai dela nem sonha, vai dela nem sonha A filha é baile, daqui faz a cara Começa mais cedo, só chega mais tarde Ou só chega mais tarde Quem tá solteiro diz aê Toda a minha quer sentar, nos crias devem Porque aí ainda vou te dar O Natanzinho Toda a minha quer sentar, nos crias devem ser amanhã Pelo dia, na sua terra, vem cá Vai, vai, vai Ceda Ela velha com o pia da tapa na raba na hora que ela quer Ceda Toma, 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 toma Ceda Toma, 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 toma Toca o trompete na tenzinha Na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha Joga, sua e ganha de um jogo Pelo dia, na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha Com a garrafia é batida, que nem faz sacanagem Saio com as abrigas, só chega mais tarde Pugiu o cavalo, só chega mais tarde Vai, novinha, quer sentar, nos crias devem Oh, da青월 e coragem, na tenzinha, na tenzinha P ste a車 dansa, na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha, na tenzinha Toma, 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 toma Cê, dá, 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 dá Toma, 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 toma Toma o trofete, Natanzinho Vai, suriga Alô Diego Cedês, Alê Cedês João Wenderson Cedês Quem gostou do noblitinho é ir pro Natanzinho Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nota dentro do pôr Me enxergo que esse pôr Vou te amassar dentro do pôr Só quem dá sorteira Lógico que eu vou Lógico que eu vou Olha, eu te amassar na deludum Vamos se pegar esse pôr Vou te amassar dentro do pôr Vamos, 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 transform Cada minha grande solace Olha como o jogo virou Eu tô em canapia, o Natanzinho me estou Tô com nadinho, show A galera superou Natanzinho de Naboguinho, ninguém pensou, hein? As eras que acertaram, a carreira, a gente compilou Tá caro, jornalina, dentro da Com o bicho, com o bicho, com o bicho, com o bicho de amassar Aqui, né? Eu andava até de coça É a Natanzinho, é a Natanzinho, é a Natanzinho Alô, jornalina Tá ok, tá gostosa, então joga tudo É que vem outra vez, entra pro chefão Só maquiando o biquíni, dá maior pressão Tava querendo viver esse teu pacote Só quem tá sofrendo, toma, é a Natanzinho Alô, já no dia de prazer Faço o que quiser fazer, pode até submerecer O papo é mais assim, ela é a Natanzinho E quem, assim, eu時間 ou meu time E hoje eu tô passiva e vai meu bed e tava Então toma, toma, toma fdagya do bed Fragya do bed Raigya do bed E aí, toma, toma statistics Ah, toma, toma Tá meu jeito Huhuuo! Acho que quem quiser fazer Roda a lourinha Onde o papo irmão faz assim Que o jeito eu faço É que o jeito eu faço Então, toma, toma, toma 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 Bota, meu filho, pra não chorar Se magoar e sofrer Você é um coragista, amigo, relacionamento E senti um alívio Já passei por isso E sabe quando a gente mete o louco na cidade Sabe, mulher, também já fiz isso E ainda tô fazendo E eu já Correio a todos Pela cidade Mas ela vai na minha vontade Vai lá que eu tento Mas não acho Alguém morrer Só já vai compartilhar Diz que dá pra pegar o Natanzi que não é tarde Olha que eu já Olha que eu fugiu do cavalo Olha que eu tento Mas não acho Alguém do nível Só já foi incompatível Foi mais E chupar E chupar o Natanzi que não é tarde Eu te chutei com a droga E não tava no ar E nessa foi falta de amor Só me falta de maturidade E girar pra pegar o Natanzi que não é tarde Oi, Valde Busque Deus Tamo junto Siga no Instagram Arroba Martins E Deus Na tese Oh, mulher que vai sofrer agora São cinco da manhã O dia amanhã Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de pé já foi o terceiro Tá tudo rolando Tô pra lá de medo Só que ela não era pra ligar pra ela Jesus sabendo que ela não vai me atender Tô na bokejada com a mente dela O parqueiro Sinal de amor Chorei Quando tocou a nossa música lembre Chorei, chorei, chorei Saudades da minha mulher Chorei Sinal de amor Chorei Quando tocou a nossa música lembre Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Olha só cinco da manhã O dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo Chorei, chorei É, já foi o terceiro Vou tá tudo rolando Na festa ainda Lá, 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 na, lá, na, lá e cá, galera E disse meu perfeito, meu patrão Olha aqui eu tô ligando a mim, mas aonta metinela Quem vai amanhecer tá bebendo, sorte a morte Eu chorei, na alaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música alegre Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na alaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música alegre Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei, na alaguejada eu chorei Eu bebo é pouco o tanto que eu sou, volta a mãe do copo do Natazinho Se eu tivesse que ser duas, uma seria você e outra sua amiga, meu amor Antes de você, talvez você tivesse todos os últimos, talvez vou enviar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas um dia do meu lado uma mulher assim Chega a procurar 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 Ah, agora como eu fico nessa casa Você vem naquele almoço de lá Você vem naquele almoço de lá Você vem naquele almoço de lá Vivo o crato e o joaceiro do norte, meu amor Os dois estão no meu coração Você vem naquele almoço de lá Eu dizia, ah, agora como eu fico nessa casa Você vem naquele almoço de lá 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 Esse solinho é com ele, Max Miliano Logerinho 085, vai meu filho Alô Andrade da Lourdes Alô Natanzinho Não, Carneiro Cinderela Vem buscar sua lojeri E terminar aquela cachocada com M.A. Cinderela Vem buscar quem manda no Piauí Não, Carneiro Vai meu filho Carneiro, Carneiro, Carneiro Já não pega a maquinha do pescoço Dá uma cara, dá uma cara queimosa Me para, vem jeito de você Carneiro, Carneiro, Carneiro Já não pega a maquinha do pescoço Dá uma cara, dá uma cara queimosa Te pego, me fez com você, maça Manana gostosa Olha que tem um prazer E acho do ver Antes de ter laçada No banco da rede Ela faz umas paradas O Brasil, doutora Ela não quer A voz tá zero, doutor, olha Ela só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela é boa do que faz Ela não quer mais ama O doutora Vanessa, tá aí, viu? A melhor fome do Brasil O fofoca é o Rafinha 33, garçudo do povo Antazinha, Antazinha Cadê novo, cadê novo, cadê novo Antazinha, tem a maquinha no pescoço Tá botando a mão, tava criminosa Te paro de jeito e você passava Se a navinha tem a maquinha no pescoço Eu disse, morena gostosa Olha que tem um paraíso embaixo do rei E na sala fora No banco da rede Ela faz umas paradas Ela não quer mais amor Ela não quer mais amor Ela só quer lugar Ai, 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 ai Só tem mais um sucesso Para quem tá bebendo Já sofreu e levou um chifre Mais um, Ana, danzinho Ai, ai, ai Eu já te havia E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Senador, pois o amor de nós dois Provou a ver a pena E digo mais Mas a lua chega a ele Se você Não está em certeza Eu não tenho nem uma dúvida Mas eu tenho uma dúvida Me segurar na minha mão E esquecer O seu assado e o meu Deus Só que a lua chega a ele Eu vou sofrer Eu vou te fazer muito feliz Quando você me faz Vou nunca mais Olha que eu não tenho Olha que eu não tenho E você quer assistir o show em casa Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou sofrer Nem tu faz Vou nunca mais E eu vou te fazer muito feliz Eu vou nunca mais Eu vou nunca mais Eu não tenho Eu não tenho Eu vou nunca mais 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 Olha o Natanzinho, olha o Natanzinho, a entrada de download Olha o outro que tá aí, meu Deus do céu Olha o Natanzinho Vai rebolando um gostosinho pra mim Eu tô chamado já, já deu Natanzinho No ensinado eu vou ficar no Ah, ela entra com força senando, mas aí Quero vir lançar pra ela essa dela, né? Parecia a tempestade, não do raios que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Soca com carinho, soca com amor Ela fez onze de vintinha e a repina da safada Dez onze de vintinha e a repina da safada Da taquinha que quem cê dá na vale Cê dá na vale de cima, cê dá Ei, si, 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 si Soca, 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 soca do a cu Dez mani, barulhe, de pato, soca, 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 soca do a cu Soca com carinho, soca do a cu Sabe o melhor som Eu vou dar um abraço pro meu amigo Alexandre Sopa Esse sabe fazer um evento, uma festa Obrigado meu patrão, você é fora, viu? Vem com o meu desejo Eu vou dar um abraço pro meu desejo Eu vou dar um abraço pro meu desejo O Adão Juiz se tomando o pítico bravo O Adão Juiz se tomando o pítico bravo Você puxa o cabelo dela, joga pra cima e caia Pítico bravo, pítico bravo Pítico bravo, pítico bravo Pítico bravo, 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 pítico bravo, pítico bravo, pítico bravo Pítico bravo, pítico bravo, pítico bravo, pítico bravo O ladrão é do moral, o peixe judiciar O ladrão é pra o peixe judiciar O ladrão juiz se tomando pitbull O ladrão juiz se tomando pitbull Você puxa o cabelo e olha lá Vai pitbull é terra, é terra, é terra Pitbull é terra Pitbull é terra O ladrão juiz se tomando pitbull, o ladrão juiz se tomando pitbull 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 Quem tá solteiro, só quem tá feliz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Quem vai amanhecer vai com o Natanzinho Joga a mão pra cima Ela é dez e alta, eu임, aze Ela é dez e alta, euamam Ela é dez e alta, eu amo Ela é Тыla Ela, me pôr, demais Não vem, não dá, me senta lá armadar Tudo eu quero ser casado É tipo na abaná Já , mas você vai lançada Na bicho e na cidade A bicho da aparada Essa menina de que essa mesures Abel, Abel, ela vem de quatro, de quatro, é bola desse lado, ela vem de quatro, de quatro, é bola desse lado E inscreva-se no canal Matins e de sexo Ai, que amor do velho Tom Carneiro M.A. Tá bendo M.A. Tá nada, tá sério E com a série a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a Maris Quartel Que de 19, ela é diferente, tem que ter cuidado Se não mata a bolsada Vai dar noz a noz com a cara fechada Eu disse, ai meu Deus Beijando pela paz, a finge que nem entende nela Ai meu Deus, vira santa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus Vi ela brincadeira, parei no jeito que esse cabelo caseado Nem me dera ser um velho Não tem as invasão, apaixonado O que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pítico, tanto que eu descanso Mas não que eu queira Eu disse, ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Se quiser terminar Ai meu Deus Vem da santa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus Eu quero brincadeira, parei no jeito que esse cabelo caseado Vem da lenda ser o cara Não tá pra santa Jose Jornalda Esse, ai meu Deus Ai meu Deus O dentro da Evoque Prato Tocando e jogando as pintas jogando na canta A mirada e o faxinha, a palma, nós metemos Cimbalas de cama, nós melhores seu Cadu faz história e bosta no cimbal Do cimbal de samba, mas eu sei dessa parte Do cimbal de samba, dentro da Evoque Tocando e jogando as pintas jogando na canta Do cimbal de samba, na palma, nós metemos Cimbalas de cama, nós melhores seu Do cimbal de samba, mas eu sei dessa parte Do cimbal de samba, dentro da Evoque O dentro da Evoque Prato Tocando e o cimbal de samba, mas eu sei da parte Do cimbal de samba, mas eu sei da parte Do cimbal de samba, nós metemos Cimbalas de samba, dentro da Evoque Prato Tocando e o cimbal de samba, mas eu sei da parte Do cimbal de samba, dentro da Evoque Do cimbal de samba, Deus metemos Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tinha no contatinho do pai Vai acendadinha no contatinho do pai Vai acendadinha no contatinho do pai Vai deixar o pé destar Vai Quem gostou do Natanzinho que tá